Boa tarde pessoal, espero encontrar vocês neste domingo todos em paz e feliz. Vou gravar aqui um pequeno vídeo porque hoje aqui está chovendo muito, desde ontem eu estou tentando fazer uma gravação, então aqui eu estou mostrando para vocês o meu pé de alpina, para vocês ver quanto esse pé de alpina está florado, veja só quantas flores tem nesta beleza. Abrindo a imagem para vocês verem a dimensão do pé de alpina aqui sobre o muro, adquira uma muda desta planta que ela é muito linda, vocês viram quantas flores tem nesta beleza? Graças ao meu composto orgânico elas estão todas com nesta beleza maravilhosa, vocês vejam bem que a clorofila delas está ótima, um bom desenvolvimento certo? Este pé de alpina ele tinha aproximadamente um palmo de tamanho e ao colocar aqui ele se expandiu graças aos meus adubos orgânicos né, que eu vim falar agora mais deste adubo. Esta planta ela passa a maioria do ano florada, no outono, no inverno e na primavera ela se expande com melhores floreios, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês sobre a alpina e como você se cultivar, mas ao saber vocês que tiverem um pé é só colocar alguns aramezinhos no muro ou fazer um varal na vertical e ela se expande por conta própria, tá bom? A outra coisa também, se ela ficar encostada na varanda e subir para o telhado, não precisa se preocupar que a ramagem dela não levanta as telhas. Eu vou aqui passar uma advertência para vocês sobre o composto orgânico do vídeo anterior, que está na tela, que eu esqueci de falar para vocês, então veja bem o que eu vou explicar para vocês, é uma pequena explicação. Aqui está o composto orgânico embalado, como vocês estão vendo aqui, veja só, prontinho para uso e prontinho para ser comercializado, mas este produto ele vai ficar sobre experiência até o final do ano, para é descobrir alguns efeitos colaterais, ao ele ser comercializado, ele vai acompanhar uma bula de explicação e tudo mais, o que eu vou falar para vocês sobre ao preparar este adubo, como vocês viram aí no vídeo, é a composição de café em pó, isto é, o café já depois de passado, a casca do ovo granulado e o carvão granulado, bom pessoal, antes de vocês colocar a casca do ovo granulado, vocês lavam a casca do ovo, lavam a casca do ovo, lavam a casca do ovo para tirar a clara, que fica no ovo, está certo? Porque esta clara, ao ser triturada, após você colocar sobre as plantas, ela vai apodrecer, e ao ela apodrecer, ela vai trazer fungos, ela vai trazer micro-organismos, e estes micro-organismos, eles vão prejudicar suas plantas, produzindo moscas, elas soltando ovos, nascendo espécies de lavras, que nós não sabemos o que vem, tudo proveniente do apodrecimento da clara do ovo, portanto vocês lavam a casca do ovo, bem lavadinhas, todas, e depois você coloca para secar, você tritura e mistura ao carvão e ao pó de café, está certo? Não esqueça de lavar a casca do ovo, para não trazer praga para suas plantas, após o apodrecimento da adubagem, era isto que eu queria falar para vocês, por favor, que é para vocês não virem prejudicar a planta de vocês, com um adubo mal, mal industrializado, né? mal emmancerado, mal curtido, como o vídeo foi direcionado ao pé de alpínea, para mostrar as lindas flores que eles têm, o próximo vídeo que eu vou lançar, eu vou falar sobre açafrão da terra e gengibre branca, está certo? que estão todos maduros, já era para mim ter gravado este vídeo, e eu preciso arrancar no primeiro dia de sol, para gravar este vídeo para vocês, para nós, até o próximo vídeo, se Deus quiser.